Estudo do Evangelho de Jesus 1ª Carta de Pedro Capítulo 2 de 1ª de Pedro Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações desejei afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado para que? Por ele vai descrescendo E aqui, Pedro já traz para a gente primeiramente purificar o coração segundo, sermos mais racionais acreditarmos de uma forma bem consciente e bem responsável daquilo que nós queremos com fé e entendendo todo o mecanismo da vida para que a gente possa realmente acreditar de forma efetiva Se aqui já provastes que o Senhor é benigno E aí ele fecha para a gente ter esse conjunto de características, esse conjunto de virtudes deixando as invejas essas murmurações, os fingimentos buscando renascer em nós com a alegria de um menino é importante isso, a alegria jovial mas com a racionalidade adulta procurarmos sentir o alimento substancial da alma e assim procurarmos crescer mas para isso nós temos que já ter sido provado na benignidade do Senhor ou seja, não temos que ter nenhuma dúvida temos que acreditar piamente na bondade do Pai na bondade de Jesus e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo e assim aquelas pedras somos como aquelas pedras que os homens reprovaram mas para Deus nós somos eleitos e assim sendo a pedra viva será edificado em nós o sacerdócio perante o Cristo aqueles que vão seguir a palavra de Deus aqueles que vão seguir os ensinamentos de Deus e praticar os ensinamentos de Deus porque fazendo isso nós estamos sendo agradáveis a Deus pelo que também na escritura se contém eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa e quem nela crer não será confundido e assim para vós os que credes é preciosa mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovam essa foi a principal da esquina veja bem ali ele está mostrando que para edificar alguma construção alguém rejeitou uma pedra mas seus homens rejeitaram Deus a aceita e sejamos então aqueles que com fé e esperança apesar das nossas rebeldias nos tornemos a pedra principal da esquina que sustenta toda a construção trabalhando firmemente para nos fazermos melhores trabalhando firmemente para nos edificar o amor para nos edificar a paz vós que em outro tempo não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tínhais alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia e aí se nós temos fé se nós estamos acreditando em Deus estamos procurando manter nosso coração puro a bondade divina com toda a sua misericórdia vai nos colocando para o povo de Deus já não somos mais aquele renegado então somos aqueles que somos aceitos pelo Senhor amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vós abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma entendendo que cada um de nós temos as nossas responsabilidades e nós achamos achamos-nos muitas das vezes como peregrinos e forasteiros por onde passarmos mas se nós nos abstenhamos das concupiscências da carne combatendo contra essas tentações no ímã de nossa alma estaremos conquistando a paz verdadeira em nossos corações tendo o vosso viver honesto entre os gentios para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem então nós encontramos sempre quem fala mal de nós sempre quem nos provoca quem tenta fazer com que nos diminuamos mas a partir do momento que a gente se eleva que a gente procura se corrigir que a gente procura se refazer nós estaremos então nos tornando melhores e nos fazendo melhores e aqui Pedro vai fazer-nos um conjunto de exotações para que nós sejamos fiéis respeitadores do Senhor sujeitá-vos pois a toda ordenação humana por amor do Senhor então todas as ordens humanas nós temos que saber nos sujeitar temos que saber respeitar para sermos vistos como bons cristãos e sermos então amados e respeitados quer ao rei como superior a esse então naquela época tinha que se respeitar e muito que aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem então nós temos que entender que se os governadores nos mandam para castigar malfeitores ou para louvar os que fazem o bem nós temos que ser fiéis aquilo que nós nos propomos a fazer e fiéis às autoridades que aqui estão cumprimos as ordens e Pedro que ainda coloca se for para castigo ao malfeitor vá cumpra o seu trabalho essa é a função porque assim é a vontade de Deus que fazendo o bem tapez a boca a ignorância dos homens loucos como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia mas como servos de Deus e aí traz para nós bem claro que a vontade de Deus deve prevalecer sempre na nossa vida quanto mais fizermos a vontade de Deus mais os homens ignorantes e loucos terão que ficar de boca tapada porque não encontrarão em nós brechas para nos atacar para tirar pedras em nós e assim estaremos livres mas uma liberdade que não tem por cobertura a malícia as implicâncias dos homens mas sim aquelas que nos mantêm como servos de Deus uma liberdade de consciência que você sabe discernir o que deve e o que não deve fazer honrai a todos amai a fraternidade temei a Deus honrai o rei e aqui ele mostra que todos nós devemos honrar quer dizer respeitar com louvor tratar com bom senso com cordialidade a todos indistintamente amai a fraternidade temos amor a todas as obras do bem a todas as atividades do bem a toda a caridade que alguém esteja fazendo temei a Deus Deus quando fala temer a Deus é porque você tem que ter um extremo respeito a Deus sabendo que Deus está te vendo que Deus está em todos os passos da sua vida e honrai o rei o rei e que eles colocam assim logicamente porque qualquer coisinha contrária que você fizer contra o Estado está vendo que o cristão está indo contra o Estado mas se você for um cristão e está respeitando as ordens do Estado então o Estado também tinha que respeitar não dê margem para que eles te ataquem vós servos sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor não somente ao bom e humano mas também ao mal se você serve de alguém aquelas pessoas estúpidas ignorantes ou se é uma pessoa boa bem-humorada seja fiel faça do melhor forma possível porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos padecendo injustamente e a partir do momento que você tem consciência que você tem que respeitar a Deus que você tem consciência de que você está seguindo o caminho de Deus você deve sofrer os agravos e padecimentos injustamente até com um pouco de alegria no coração porque você está pagando sua dívida você está quitando o seu débito com o passado e por isso essa conquista do futuro essa conquista íntima que nós devemos procurar ter conosco vai se engrandecer vai se fazer cada vez mais forte à medida que tenhamos condições de fazermos as nossas melhores realizações íntimas porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis então se você foi esbofeteado ou se você sofreu mas você estava pecando você estava fazendo errado então não tem glória nenhuma só tem glória se você estiver fazendo tudo certo e foi esbofeteado foi maltratado esse é o raciocínio cristão eu não tenho que ser punido se eu estou sendo punido pelos seres humanos injustamente eu estou dando mais testemunho do Cristo que se eu estiver sendo punido justamente até porque se eu estiver sendo punido justamente significa que aquelas pessoas não estavam agindo de forma digna para conosco mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis isso é agradável a Deus conforme já explicamos antes não tem mérito nenhum você ser afligido ser castigado se você fez a coisa errada aí você simplesmente está reparando que você fez de errado aqui na terra agora se você estava certo e foi castigado mantenha-se seu pensamento de louvor a Deus acredita em Deus e entenda que está quitando sua dívida porque para isso sois chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que se gás as suas pesadas seguir o exemplo do Cristo é mesmo que se alguém te trate injustamente que te trate mal siga em frente siga para a luz siga com Jesus o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano o qual quando o injuriava ou não injuriava e quando padecia não ameaçava mas entregava-se àquele que julga justamente portanto todas as situações que Jesus vivenciou ele as vivenciou em silêncio nenhuma palavra má nenhuma palavra desagradável nem evocou a defesa simplesmente se entregou a Deus e deixou que Deus fizesse todos os julgamentos levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados e aqui a gente tem que entender bem o que Pedro está querendo colocar para nós porque se nós temos que viver bem segundo Cristo nós temos que suportar as provações que a vida nos oferece se nós temos que procurar viver bem perante o Cristo nós temos que estar sempre procurando vivenciar o sentimento de amor o sentimento de solidariedade todos nós temos que procurar trabalhar intimamente para nos fazer melhores para edificar a força do bem em nós somente assim conquistaremos a paz e o amor e assim nosso espírito se libertará das peias do mal das peias que nos prendem aos equívocos do passado que comumente chamamos de pecado e assim procuramos agir com mais acerto na busca da nossa elevação espiritual na busca do nosso crescimento espiritual porque éreis como ovelhas esgarradas mas agora estende voltado ao pastor da vossa alma e para sermos voltados para o pastor da nossa alma nós temos que estar com o coração pleno de alegria de amor onde quer que estejamos porque assim Jesus agia e estar com o coração pleno de alegria nem sempre é ficarmos rindo o tempo todo às vezes estamos tristes com a cara séria mas intimamente estamos felizes intimamente estamos construindo o amanhã de luz intimamente estamos procurando construir mais em prol de nós mesmos e assim que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando nos fortalecendo para que possamos crescer e aprimorar nossos corações na nossa iluminação íntima no nosso fortalecimento para que a luz brilhe constantemente em nossas almas nos fortalecendo nos caminhos que precisamos empreender paz e luz que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo nos iluminando para que possamos nos encaminhar para a vida cheia de luz cheia de esperança cheia de fraternidade e aí Abertura